ZOMBIE APOCALYPSE Você fala muito diferente Refrigerante É Ela diz, ela que não sabe falar refrigerante Então, gente, eu quero que você escurta bastante Dê o seu like E se inscreva e compartilha Fala aí também, pode falar Deixa o seu like O sininho da noite E a gente vai gravar Lá É muito longe, já estou com a roupa Do coiso Sei lá como é o nome dele Olha que bonito Parece um vestido Muito bem Muito bem minha gente Então a gente se vê lá Até daqui um pouquinho Tchau tchau Batman se despedindo aí E eu também Beijo pra vocês Tchau Nós estamos quase chegando lá Estamos quase chegando lá na casa Aonde nós vamos Falta muito ainda Nós estamos de pé Gente Nossa eu estou muito pequenininho Porque eu tenho certinho Quase A gente não gosta de ir para lá Olha o carro Olha o carro Eita Eita Lá vem o carro lá atrás Só que ele foi para a outra mão Nós estamos na bola Olha aí o bagunceio Tá vendo aí Bagunceio Gente estamos quase chegando Já já nós falamos de novo Aqui a bola Se vocês repararem É uma bola Nossa vila é muito pequena Ih foi muito rápido Vamos de novo Foi rápido ainda Mas tudo bem É gratuito Vamos lá Vocês vão ver o maior mercado Que nós temos aqui Quer dizer o segundo maior Deixa eu ver o segundo É o segundo maior mercado Não é grande E tem muita escuridão aqui Mas vocês vão ver já já Espera aí Estamos chegando Esse é o maior mercado Bem simples Bem simples O bolo diz Eu ouvi falar que o bolo vai ser só um bolo mesmo Bem simples O mais simples do que vocês imaginam É muito grande a casa É isso que eu fiquei sabendo É só para não passar em branco mesmo Mas veja a escuridão que nós vamos enfrentar até chegar na casa Nós estamos quase chegando Olha aí Olha a escuridão Muito escuro Aí vocês vão poder ver aí Nós estamos quase chegando É gente A casa dela é muito grande E lentamente Grande? A casa é muito pequena É um pouquinho grande Essa rua aqui é a rua da casa da minha irmã Que é muito escura também Aqui para todo lado é escuro O prefeito não faz nada na nossa vila Nossa vila de dia até que é bonitinha Mas de noite mesmo Lá está o carro Lá na frente É o carro dela É o carro dela E nós vamos para a casa da sobrinha Dela que fica logo ali na frente Que está no escuro Se vocês repararem Deixa eu ver se consegue Lá tem uma luzinha ali É a chacra deles Só que Onde nós vamos é um pouquinho mais lá na frente Lá onde é que está outra luz Então vamos para lá Não está chegando Já já eu falo de novo Gente É muito sério É muito escuro esse lugar Pelo amor de Deus Mas ainda bem que aqui não tem bandido A nossa valência é que aqui no nosso novo paraíso não tem bandido Também Nós vivemos na plena mata amazônica Né É ou não é É gente A casa dela está logo ali Que eu já estou vendo a Débora Ela está apontando Ai que susto Ela está apontando Está vendo aqui Ela disse que estava apontando Mas ninguém estava vendo Que ela estava apontando Que é bem ali Não estava apontando Que é bem ali Gente Pelo amor de Deus É muito escuro É muito escuro Vamos ver Vamos ver Estamos chegando Na verdade eu acho que não vai ter quase ninguém Gente lá É só para não passar em branco É só eu A família Vai vir pequena E eu acho que só Acho que não tem mais ninguém E nós já estamos chegando na casa Chegando Na verdade é aquela casa ali Gente Não sei se vocês vão conseguir ver Chegamos Chegamos E até agora Aniversariante não chegou De novo Vai de novo Rapaz o mesmo carinha Que passou lá em cima Perturbando Está aqui de novo Perturbando outra vez Né não Willard Essa é a casa Gente Nós vamos É ali Eu não sei se os donos Vão deixar eu gravar lá Mas vamos tentar Então daqui até Daqui mais um pouquinho Ali é o irmão Júnior Dono da casa É o marido da Da Lívia É a sobrinha do Elias E nós vamos só aguardar Fala irmão Júnior Opa Boa noite Tudo bom Como é que está Tranquilo E essa ali é a sobrinha Viu Nós estamos aguardando agora Só estamos aguardando Já já nós volta aí Gente É o seguinte Nós já estamos saindo Daqui da casa Da sobrinha Vai ser na casa mesmo Lá da Da minha irmã Mesmo E aqui gente Olha aqui o bolinho Vai ser bolo e pizza Olha que bacana Ele tem bolo e pizza Aí está a galerinha Aí atrás Olha Tem um ali E aqui é minha sobrinha Dirigindo Ela que sabe dirigir É outra sobrinha Minha aqui O poçante Viu Gente Ela é barreira Ela é barreira E aqui é muito alto Gente Que é doido Oi meu amor Minha princesa linda Minha princesa linda Tia Olha gente Eu fiquei tão macia Porque eu sou estirica mesmo Tá bom Ai gente Meu nome é Nicole Esse é meu tio lindo Querido maravilhoso Que eu amo muito Tá bom Bonito mesmo Só é gato E fofo Tchau É a mais doidinha E aí Só de alegria Sem tristeza Quantos anos? 36 anos E quero ser mais de 98 Nossa E ainda peguei Ela toda desarrumada Gente Olha aí Olha Gente Meu nome é Nicole Eu sou sobrinha do Zé Barroso Tá Eu tô hoje na aniversária da minha mãe com meu pai Com meus primos Um mais feio do que o outro Eu aqui O Vito O Pedro O Gabriel Meu tio Rogério Deixa eu ver A Tia Cheira Que é minha prima A Tia Gorete A Tia Leila Que é minha prima O Tio Ronaldo Que é meu primo A Tia Juliana Que é minha prima A Tia Neninha Que é minha prima O Tio Júnior Que é meu primo A Pâmula Que é minha prima Cadê? A minha mãe A minha mãe A minha mãe A Tia Vã Que parece com a minha filha Deus Sai Isso aqui é a minha prima Tia Eu vou ali fora mostrar o resto das pessoas Então ele tá fora Gente aqui é minha prima A Flávia e a Débora Vai pôr o tubo Tá bom? Tá Deixa ligado Eu vou mostrar meu irmão Esse é meu irmão Nicos Esse é meu primo Suape Oi Suape Oi Suape Oi no baile Esse é meu tio Que é um tanto Ele é muito bonito Ele é meu primo É muito feio Cala a boca Gente Então pronto Essa daqui é minha família Agora estão fazendo uma disputa De quem anda né Como é que é o nome da gente O que? O que? O que? O que? Vai ao Ronaldo Vai lá Ronaldo Ei Ronaldo Vai lá Ronaldo 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 Vai Ronaldo Juliana 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 Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Ninguém quer andar, ninguém quer andar Ele é Zé Vai andar aí de novo Lá vai aniversariante Andar de overgol Vai ele, vai ele Agora é ele Agora é ele Deixa eu virar o segundo visto que eu vou participar do canal aí Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Aqui o tio Zé Olha o Zé Barrolo, o Zé Barrolo O Batman's Craft aqui, olha O Britney Olha pro Minha 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 Lênia, Lênia! Lênia, mostra pra vocês Lênia, Lênia! Agora é a pâmara. Disposta. 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 Vamos ver quem vai ganhar. Opa! Foi atropelado um. Atropelou. 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 Agora vai ser o que foi atropelado que vai andar. Olha o filho, o menorzinho. É o Neto, não. É o Neto, não. Olha, olha. Ele aí, olha. Faz aquele negócio aqui. Senta lá e faz aquele negócio pra mim te gravar. Aquele, aquele, aquele. Aqui, roda, roda. Só o Danilo. Mentira. Mentira. Foi assim. Não, foi sim. Foi ele que foi. Olha aí, olha. Olha a dificuldade, gente. O Pedro, depois vai estar unida. É verdade. Tá vendo? Tem uma nova modalidade. Não vai lá. Vai aí, galera. Deixa aí. Não, sou eu. Claro. Bem, meus amigos, aqui eu vou terminando. Eu já tô me despedindo aqui. Eu já tô voltando pra minha casa. E aqui é aniversariante. Olá. É minha irmãzinha Giovana, gente. Dá um tchauzinho aí pra esse povo aí, Giovana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por estar visualizando. Tchau. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Bate no Acrebs. Compartilhe e dê seu like. E a minha irmã Giovana apoia. É isso, não é? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Bem, minha gente, nós chegamos já lá da festinha. Foi muito bacana. Foi maravilhoso. Gente, vocês assistem aí até o final. Vai ter umas brincadeiras e tudo mais. Teve uma parte lá dos Cantal dos Parabéns que deu um problema no vídeo. E também a parte que nós chegamos na casa dela, que foi a surpresa. Deu um probleminhãzinha lá, tá? Mas foi muito bom, não foi, Willary? Foi, gente. É muito legal. Diga o sininho da noite. Dá seu like. Aquele sininho foi muito legal. Tinha um monte de coisa. Tinha o curso da Nicole também. Que eu não sei o nome, mas... Overgrowth. É. Gente, foi muito legal. Não tinha balão. Mas não tem problema. Foi muito divertido. Isso. E quando ela fala o sininho da noite, gente, agora o que eu vou entender. É quando você se inscreve, vai aparecer lá um sininho. Aí você marca ele. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer pra você. Quando você não faz isso, não marca lá o sininho, geralmente, às vezes, não aparece o vídeo pra você. Então, se inscreva, compartilha, tá? E não se esqueça de dar seu like, tá? Então, bate uma crepe de se pedindo aí. Tchau, tchau, gente. Um beijo pra vocês também. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.